Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, eu te ensino a namorar. Olé, mulher rendera, tu me ensino a namorar. Olé, mulher renda, tu me ensino a namorar.